E aí pessoal, sou eu, se sempre com a 3x7 dizem que é mais um vídeo, dessa vez estamos aqui mais Sonic 3 e Galanel, última vez. Bom, a gente zerou lá a Escape Zone e hoje estamos aqui na Launch Base Zone, que é o último nível do jogo, então estamos pertos aí de zerar o Sonic 3, que é esse episódio aqui hoje. Ah meu Deus, isso é. E já posso aí falar, decorando aqui esse estágio foi complicadinho, porque existem muitos inimigos aí, muitos elevadores aí de, bom, que são um problema aí pra sua saúde, então... Tenha que cuidar esses inimigos aí de espinhos, que tem espinhos rotatórios, acho que nem os escudos podem deletar esses caras, porque esses são ruins pra caramba, esses caras aí de espinhos, né? Se eles te tocarem, bom, você está ferrado, mas como é que eu posso fazer com que eles se movam? Bom, você tem que ficar parado, porque parado, eles não vão se mover em nada. E acabei de acordar agora, então, tem que estar chato falando meio que gozado hoje, né? Ah, fazer o que? É, 8 horas da manhã, aniversário indo por cima da minha mãe, então... É, também que é o culpado hoje, se alguém perguntar. Ah, se excitou. Bom, uma coisa que eu ia falar é que esse jogo aqui, é bom. Não, não, é que... Lembra lá dos... Bom, eu vou falar agora de outro jogo aí que faz ligação a esse jogo, que é o Sonic 13 Knuckles. Bom, se você tiver o cartucho do Sonic 13 e colocar no jogo do Sonic 13, do Sonic 3, ou colocar o cartucho do Sonic Knuckles, você joga o jogo que nem... Daí tem uma coisa aí chamada Sonic 3 Knuckles, daí você joga o jogo, se você quiser, com o Tails, ou com o Sonic, ou com o Knuckles. Ah... A única coisa ruim, acho que dessa zona aí, é os alarmes aí, de inimigos, que são esses daí. Ah, eu odeio esses alarmes. Porque o que eles fazem é chamar esses pássaros aí, irritantes. Eu gosto muito desse lugar. Porque não só também é difícil, acho que um pouquinho, mas também é chato pra caramba, porque o Tails também tenta ajudar aí, mas... É chato essa zona, eu vou falar um pouquinho pra você, é um pouquinho meio que chata. Mesmo até decorando uma, cinco, quatro, sete bilhões de vezes, passando esse estágio aqui com ternura. Ah, ainda por cima é decorando, decorando, decorando. Ou se é. Ai... Ah, peraí, uma coisinha. Ah, coisa de Java aqui. Ok, não perdeu nada de minuto, é a atualização do Java. Ah, coisa chata. Eu vim me interromper justo agora. Ah, fazer o quê? Bom, então... Esses caras aí só vão se mover se você ficar parado. Exemplo, então, se eu ficar parado aqui, eles vão se mover. Então, só tenha cuidado aqui, é só isso que eu falo. Porque esses caras aí são quase impossíveis de serem derrotados, então... É os inimigos que eu também tento mais escapar do jogo, porque eles são chatos à peça. Então, toma muito cuidado com esses caras aqui, eu odeio eles. Ah, sim, eu odeio. Passar assim, a gente já quase tá chegando no final. E eu sei que eu tenho aquela laser lá, em vez de, bom... É, fazer coisas. Mas esse número aqui, quando você tá se movendo, ele se move também com você, então... Ah, quando ele chega perto de você, quando ele tá longe, ele se move também. Então, tenha cuidado com esse inimigo aí, ele é bem chatinho pra caramba. É... Tenta pelo menos escapar dele, porque... Ganhar pontos dele é impossível, porque... Em todas as tentativas, você vai receber dano desse cara. Ah, e o dano dele é terrível. Ele é terrível pra caramba, esse cara. Por isso que... Acho que ninguém gosta dele. Eu não gosto dele também. Eu acho ele terrível. Ah, esse baixo tá horrível. Oh, meu Deus. Ai, eu tô me lembrando desse lugar. Ah, mami. Odeio esse lugar. Ah, também a última zona do Sonic 3 também. Eu acho que eu tô tentando aqui ter o mais cuidado possível. Ou se eu tô tentando aqui ter o cuidado mais possível. Porque, também já decorei esse lugar. Eu já lembrei de tudo. E... Já essa zona começa a ficar meio que chatinha, né? Vamos dizer assim. Etermos, né? É... É chatinha pra caramba essa zona. Ou se é. Ai. E esses sapos aí são um inferno também. Vou lhe falar uma coisa. Os sapos aí... Dessa zona aí... É que eles têm... Vamos dizer assim. Um martelo. Ou pelo menos um martelo aí concorrente. Então eles são chatos aí, porque se você levar dano, né? Você perde o escudo. E... Essa coisa é muito chata. Então... Tenho que cuidar com esses caras aí. Ou se tem. E acho que já tô chegando no final. É? Com esse lugar. Já é o final. E olha só que sem gastar nada. Isso que eu gosto de ver, hein? Você podia dar um dano no Eggman. Mas... Ah... Eu não ligo não. Porque... Ah, se me dar dano no Eggman... Ele faz o quê? Ou ele... É... Ele pega acho que dano no chefe. Então... Ah, meu Deus. Acho que eu vou ter que sair da torre e fazer um quê? Spawn de novo, né? Oh, Tails. Oh, Tails. Por que você fez isso comigo? E agora como é que eu subo pra cima? Ah... Eu tenho que fazer isso daqui e aparecer, né? Ok. Oh, Tails. Por que você fez isso comigo, filho? Você não gosta de mim? Ah... Mas é. Ah, finalmente. Acho que só quando você pode lá estar no final da tela... O que você faz com que essa plataforma aí aparece de novo? Ah, porém... Ah, o cabeça idiota do Knuckles aí explodindo tudo. Calma a boca! É, seu idiota. Eu tô falando com você. Volta aqui. É. Porém... Explodiu aí a torre. Nada mais, nada menos. E... Não vai aparecer nada aí, não. E... É só pra você continuar aqui em frente. Tranquilo, como é. E... Aí estamos no checkpoint aqui. Como eu tô com o escudo aqui elétrico, eu não ligo. Oh, meu Deus. É! Dano no Eggman! Dano no Eggman! Ah, que coisa. Porém, esse mini-chefe aqui é... Chatinho. Eu vou dizer assim pra você. Porque você tem que acertar ele. Quando você fica parado, ele... É... Vai pra baixo. Então você tem que ficar aqui um pouquinho paralisado aí. Se você usar o Super Sonic, tudo bem. Esse chefe... Porém... É! Conseguimos mais uma vez. Uhul! Eu sou o chefe aqui dessa zona. Ah! Ah, eu sou. E só vou aqui, né? Porque... Uhul! A gravação tá bonita. Eu não quero fazer nada. Ah, então... Tá, brilho. A gravação ia. Tudo demais que eu quero. Ok! Esse estágio aqui é um horror. Horror! Horror! Tô tentando que passar pela... E acho que... Eu não sei quanto passar, mas... Eu tô tentando que passar por aqui uma hora seguida passando esse estágio aqui. Eu já decorei todo santo possível coisa aqui. E esse estágio é um cão. Ele é difícil pra que você não pegue nenhum dano. Ah! Horrível pra caramba. Ah! Eu tô tentando que passar tranquilo aqui. Mas esse estágio aqui não tá facilitando nada. Horrível esse estágio. Horrível pra caramba. Oh, meu God! Eu odeio esse estágio. E ele é um cu mesmo. Eu vou lhe dizer isso. É um cu esse estágio. Porque ele é horrível pra caramba. Acho que pior que Cassino Night. Então, se eu dizer alguma coisa negativa dele... Que seja! Porque esse estágio aqui é uma bosta. É uma bosta. O desse estágio... Pra decorar tudo... É horrível. Que seja. Porém, é... A arte aí da Launch Base. Esse lugar aqui é terrível. Terrível. E pra decorar aqui... É um horror esse estágio. Porque... Passar aqui horas e horas e horas decorando aqui é um horror. Caramba. Ah, meu Deus. Seu é horror. Eu já fiz qualquer anubado aí pra caramba. Ah, odeio esse estágio. É só isso que eu falo. Bom. E aí, eu nação aí pra esses lanche de chamas aí que são chatos pra caramba. Tem o escudo de fogo. Porque... Você passa aí normal com o escudo de fogo. Então... É, aqui... Tranquilo. Sobre essas caixas aí do Eggman, acho que vão aparecer agora. Bom. Se você tocar nelas, você perde... Anéis também. Se você perde... Como é que eu falo? Você também perde... Coisa aí. Você perde o escudo. E isso aí é ruim pra caramba. Então... Se você ver uma caixa do Eggman, não pule nela. Ande, né? Porque... Aqui... Oh, horror. Ah, esse é um horror. Porém... É... Continuando aqui, normal. Porque... Acho que a gente já saiu da coisa mais difícil. Porque no início... Tinha um glitch lá. Tinha lá um glitch que... É impossível você passar lá por causa do Spin Dash. Então é terrível aquele glitch. Ah, também tem outro glitch lá. Aqui também. Acho que foi lá naquelas caixas lá do Eggman. Quando você vai lá pra cima delas, tem lá um beco sem saída. E você tem que, acho que... Fazer alguma coisa aí. Acho que resetar o jogo. Porque... É terrível esse lugar. É terrível. E... Não gosto dele. E esse campo aí de Legend também te dá dano. Então... Tenha cuidado. Especialmente nessa parte aí. Eu não sei por que eu morri aqui. Sem sentido. Porque... Peguei lá dano e... Eu não sei por que. Não sei. Mas... Tem muita coisa aí sem sentido nesse estágio. Tipo, você parar no meio do ar. Algumas coisas. Acho que esse estágio aqui... É... É... É glitch... Gliteado mesmo. Então... É... Se tiver alguma coisa aí... Ui... Ah, meu Deus. Eu vou tentar pegar a velocidade aqui, né? Ah, se vou. Ah, aí não peguei. Bom... Então... Acho que vai ser no outro lado, né? Porque... Lá seria uma passagem lá. Mais um tranquilo que eu já decorei. Mas... É... Não sei por que. Ah, meu Deus. Ah! Foguinho, filho da puta. Ah, meu Deus. Sério. Aquele fogo lá... É um saco. Eu vou lhe dizer. Ah! E já no outro lado. Bom, tinha lá um outro lado no estágio. Que seria horrível. E... Nossa, meu chinelo estourou. Ai, ai. Pelo menos que eu estou rindo aqui. Pelo menos eu estou, né? Desgraçadamente... Odeio esse lugar. Odeio esses casinhos dos espíritos. Porque... Sapinho, sapinho, cururu. Se você causar dano para mim... Você vai tomar no seu coisado aí hoje. Ah, se você me der dano. E essa parte aí eu não decorei. Sério. Porque eu passei tanto lá para cima... Que eu não decorei já o estágio lá de cima. Eu já decorei só o de baixo. Bom, então... É... Se eu pegar dano aqui é normal, galera. Ou pelo menos eu passar aqui por nobice. Nobice. Ah, que seja. Porque lá no final vai ter outro checkpoint. Então eu posso tentar ganhar outro escudo. Passar aqui. Obrigado. Vou desse lugar. Odeio, 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 odeio. E eu não ligo para quem diz aí. Não! Uh! 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 Aê! É o final. Final. Conheça o lugar. Uh! Que coisa! Eu nunca decorei essa parte. Vou lhe falar a verdade. Eu nunca decorei esse lugar. Então... Se eu pegar aqui, dano é porque eu nunca decorei, né? E escudo elétrico, por favor. Escudo elétrico. Elétrico! Elétrico! Não! Ah, tudo bem que seja com água. Mas pelo menos dá para me defender aqui tranquilo, né? Porém, vamos lá então para o Eggman, né? Ô, Robotnik, o que você tem dessa vez? Bom, o escudo elétrico seria aqui mais fácil, mas... Ah, fazer o quê? Acho que nada é tão coisado aí, né? Porém, o chefe aqui é o seguinte. Ele vai lançar aqui um monte de coisa aí. Bolas aqui de espinhos e tudo mais, etc, etc, etc. E você tem que aí... Bom... Não! Ah! Robotnik, seu... U, Janu! Ah! Sério! Esse cara aqui só está anubando para mim hoje porque... Eu já decorei tanto esse lugar aqui... Que... Ele está sendo chato! Ele está sendo chato! E... Não! Ah! Que seja então! Que seja! Porque estamos bem perto do final... E eu não ligo para perder tantos anéis assim... Mas acho que eu já estou bem perto do final, então... E olha só! Eu estou bambando tanto pra caramba porque eu estou nervoso, né? E olá, senhor idiota equidna! Por que você está fazendo essa maldição aí de me empurrar? Cala a boca! Ah! Bem feito! Quem mandou empurrar o Super Sonic... Na... Quando ele está com o Egg aí, né? Com essa coisa aí do Eggman, né? Ah! Agora sofra as consequências, meu amigo! Ha ha! Que seja! Mas acho que já está bem perto do final... Então acho que ativar a Super Sonic aqui está tranquilo para mim... Porém, parece que... Acho que... Alguma coisa está indo para o espaço... Pelo que eu estou vendo aqui... Acho que... Alguma coisa da Death Egg... Eu não lembro direito... Porém, parece que temos alguma coisa aqui nesse estágio... E... Imediatamente vai para cá... Porque já que temos o Super Sonic... Podemos botar esse chefe aí bem fácil... Por quê? Olha só! Também é só tocar! Tolice! 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 Mas é que você tinha que fazer esse chefe aí... Quando ele aparecesse aí... Você tinha que tocar ele várias vezes... Mas é! Porém... Bora do chefe final aqui, galera! Do Sonic 3! Senhoras e senhores... A Big Arm! Ou Big Arm! Como vocês conhecem, né? Fazendo uma piadinha velha... Clássica de sempre! Mas é! Se ela te pegar então... Mesmo com o Super Sonic... Você perde anéis... Então... Tenha cuidado aqui, né? Mas já com essas coisas aí de Sonic... Olha só essa música! Sério, meu! Essa música aqui... É sinistra pra caramba! Eu gosto dessa música! E acho que para o tema de chefe final... É tranquilo aqui essa música! Mas é! Se ele te pegar nas mãos... Tenta sempre mirar para onde está o Eggman... Não nas mãos... Porque nas mãos... Você vai pegar dano... Então... Tenha cuidado aqui, né? Mas... Sem nada de complicações aqui... Acho que também só... Vendo aí com... Quantos anéis? Não, 48! Bom, sobrevivi aqui nessa atalha aqui com 120 anéis... Mas... Não ligo se estiver faltando um pouquinho... Mas... Porque também esse chefe aqui... Já está quase morrendo... E eu não ligo pra caramba! Ah! Isso eu não ligo! Muito bem! Vai, Eggman! Vai! Aê! Com isso... Deltamos Sonic 3, galera! Zeramos aí ele 100%! Ah! Caraca, meu! Esse lugar aí foi difícil! Só falo isso pra vocês! Ah! Quem liga, quem liga, quem liga! Bom, pelo menos eu ativei na hora certa, né? O Super Sonic! E com isso... Alguma coisa está... Acho que... No horizonte, né? Hum! Parece que alguma coisa está sendo destruída lá! E o que é aquela coisa lá? Bom... Capítulo dos Sinais pra serem achados aí nessa... Coisa aí do Death Egg! Apenas no Sonic e Knuckles! Aê! Zeramos o Sonic 3! Uhul! Isso sim é bom! Ixi! Aduxi! Viramos o Super Sonic aqui! Haha! Beleza! E é isso, galera! Pelo Sonic 3! Eu acho que esse jogo aqui... Ah... Fantástico! Porque... Acho que misturar tudo o Sonic 3 e Knuckles... Vira mais awesome ainda! Sério! Bom... Esse jogo já é awesome! Mas pode virar... Super, hiper, mega... Awesome com o Sonic 3 e Knuckles! Sério! Ah... Mas porém... O design aí do jogo é... Bom... Mais avançado do que... O Sonic 2 e Sonic 1... E o Sonic CD... Porque... Já é outra classe aí de desenhos, né? Acho que... Ah... Muda aí já... A coisa, né? A jogabilidade ainda... Continua a mesma, né? A dificuldade... Vamos dizer assim que é normal! Porque é normal... Eu posso te falar pra você que normal aí a jogabilidade... Na verdade, a dificuldade aí... Por causa que... É... Tudo por baixo de decoração nos estágios... Então se você fizer isso daí, né? Ah... É normal! Minha nota final pra esse jogo é a minha nota 8,5, né? Porque... Esse jogo tá de parabéns! Se você tivesse aí mais o Sonic & Knuckles... Bom... Sonic 3 & Knuckles... Ficaria mais ótimo ainda! Bom... Então acho que eu vou dar a minha nota final apenas no Sonic 3 & Knuckles... Acho que só no Sonic & Knuckles... Porque... Vai ser o último! E também... Eu acho que eu quero gravar alguma coisa de DS... Olha... Eu tenho duas opções... Ou gravar DS... Ou gravar Sonic & Knuckles... Bom... Eu tenho as duas runs aqui... Acho que eu vou... Sabe o que? Gravar DS... Porque... Primeira... Acho que é a primeira vez que eu vou trazer DS pro... Canal, né? Primeira LP de DS... Bom... Então... Acho que é isso que eu vou dar o episódio de hoje de... Pelo... Sonic 3... É um jogo bem maneiro... Espero que vocês tenham gostado... E fiquem ligados pra minha próxima LP, né? Ah! Uma coisa... Ah... Sobre o Knuckles, galera... Do Sonic 3... É normal... Se você não tiver Sonic 3 e Knuckles... Bom... Se você jogar lá no modo multiplayer... Na competição... Ah! Você joga normal que nem ele... Mas ele só tem os mesmos momentos aí que nem o Sonic... Dá Spin Dash... Pula... Sem fazer nada... Mas é isso... Tchau... E fui! Só falar uma coisa... Pé-se... É... A série tá de parabéns... Com o Sonic 3... Bom... E foi um desafio, né? Mas os estágios aí são difíceis... Que seja... Que seja... Tá de parabéns... Tchau... Que seja... Que é um desafio... Um coup... Legenda por Sônia Ruberti